Não tem peixe no mar, o negócio é arrumar rede, né? Você faz rede? Faço. Faço rede mesmo? Tem tudo, pô. Tem um amigo meu que a tartaruga traçou a tarrafa dele, tá certo? Oi. Tem um amigo meu que a tartaruga estragou a rede dele. Tá certo, só de trazer. Vou falar pra ele. É um cara que tá sempre de boné ali jogando tarrafa ali nas pedras. Só de trazer porque a gente dá um jeito. É rápido. Quanto que vale uma rede dessa? R$3.500. 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 Barraca. R$3.500. R$3.500. Me diga uma coisa, como é que é o pagamento que vocês fazem para quem auxilia na pesca? Não entendi. Normalmente você sai sempre com mais um, dois. Como é que é feita a divisão, a remuneração? R$3.500. É uma parte, uma parte para cada um e uma parte para o barco, para a rede. Então o valor é dividido por três? R$3. R$3.500. Isso aí. Então no caso você é o dono do barco, você fica com duas partes. É, mas aí é para manter a rede, para consertar, é para comprar outra rede nova. Só por isso. E o combustível do barco? O combustível. O combustível. Senão não anda. E o cara que está contigo só recebe uma parte, um terço. Um terço. Senão dá ruim. Senão não funciona.